Síndrome, abrindo caminho para desenvolvimento de medicamentos que atuariam da mesma forma, explica a pesquisadora. O tratamento para portadores da síndrome de Down ainda pode levar 10 anos para virar realidade, mas a descoberta de cientistas americanos vai estimular no futuro mais próximo a busca por terapias para tratar as consequências causadas pela doença. Apesar de cientistas apresentaram uma das maiores inovações para entender e tratar a síndrome de Down. Segundo os especialistas, essa incrível descoberta pode ser a inspiração para uma futura terapia cromossômica capaz de tratar de dentro para fora sintomas degenerativos do Down, como doenças do sangue e doenças neurológicas e tudo isso graças a uma ferramenta genética presente em nós mulheres, o gene Schist, que neutralizou o cromossomo causador da síndrome de Down. Talvez a descoberta dos cientistas americanos seja o prenúncio de que a cura de todos os males pode estar dentro de nós.